Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Vamos dar sequência então ao nosso projeto de manipulação de dados utilizando o Axis e o VBA. Se você se recorda, nós temos uma planilha que nós estamos criando gradativamente. Como eu falei, são diversas ações que nós precisamos implementar. E na aula de hoje nós vamos implementar o recurso de excluir aluno. Para excluir um aluno, basicamente o que eu preciso fazer? Eu vou clicar sobre ele e na sequência ao clicar sobre o botão excluir, eu quero que essa linha toda seja excluída e a listagem seja atualizada. Para fazer essa atualização de listagem e para fazer essa exclusão, eu estive pensando um pouquinho nesse projeto. Quando nós programamos o evento listar aluno, nós colocamos todos os nossos comandos dentro da própria sub. Esse btlistasclick é justamente o evento de clique no botão listar alunos. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo diferente. Eu vou tirar todo esse nosso conjunto de programação aqui e vou criar uma sub para executar todo esse processo. Eu vou dar um ctrl x em todo o nosso código e vou criar aqui, veja só, uma sub chamada listar alunos. Prontinho. E aqui eu vou colocar a nossa vultima cell.select. Legal. Então se eu clicar aqui agora em módulo, nós vamos criar uma nova sub. Dessa vez não precisa ser uma function porque ela não vai retornar nada, é só uma sub. Então sub listar alunos. Perfeito. Agora eu vou colar essas informações, ctrl v e vou apagar esse nosso recurso aqui. Perfeito. Então se eu ministrar, vamos depurar o código para ver se está tudo certo. Ele vai falar que algumas variáveis não foram encontradas, como no caso esta aqui. Agora sim. Vamos depurar, compilar o código e deu certo. Para testar, então quando nós clicarmos sobre o botão listar alunos, ele vai definir a minha última célula que estava selecionada e depois vai executar o listar alunos, que é aquela sub que faz a busca dos dados do nosso planilha. Então saí do modo design e vamos testar. Vou clicar em listar alunos e a planilha foi atualizada. Se tivesse dado algum erro, eu teria visto aqui. Então se eu apagar todas essas células, ela está protegida a planilha, vamos lá. Revisão, desproteger. Então se eu apagasse todas essas células e pedisse para listar alunos, você veria que esses dados seriam reconstruídos de forma automática. Muito bem. Então agora nós vamos excluir os alunos. Desenvolvedor, modo design e nós vamos clicar duas vezes sobre o botão excluir alunos. Só que para isso eu preciso desproteger a minha planilha também. Pronto. O botão excluir alunos, então vamos lá para a minha pequena listinha de cola. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a minha tela. Vamos ajustar aqui um pouquinho as informações, o meu apoio do papel. Legal. O botão excluir, então a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos desligar o refresh de tela. Então application.screenupdating igual a false. Nós vamos também desligar os eventos. Então application.enableEvents igual a false. E depois no final nós vamos dar o true para esses dois critérios. Então eu vou tanto ativar a aplicação atualização de tela, vou definir aqui para true, e os eventos para true também. Legal. Basicamente o que eu quero fazer? Quando eu clicar sobre uma célula e pressionar o botão excluir, nós vamos excluir, então, esses nossos dados, essa nossa linha de informações. Então vamos lá. Primeiro passo. Nós vamos lá. Se... Ah, um detalhe importante. Eu não posso, quando eu clicar, quando eu estiver nessa região de linhas, a linha 4, lembre-se que essa região vai ser usada para adicionar novos dados. Aqui são as linhas de cabeçalho e o texto. Então eu só posso fazer a manipulação dos dados da linha 6 para frente. Então eu tenho que checar... A primeira coisa é se a linha é maior que 6. Então, if ActiveCell.Row for maior do que 6, maior ou igual, na verdade, porque a linha 6 também tem dados, então eu posso fazer todo o procedimento que eu preciso no caso de exclusão. Vamos lá. 7w, eu vou colocar aqui, 7w igual a cheats. Vamos colocar aqui a nossa cheats. Vamos dar um nome para ela, vai estar ficando mais fácil. Vamos escrever aqui, manipulação de dados. Perfeito. Então agora vai ficar mais fácil. Vou copiar esse nome e nós vamos definir esse nome para trabalhar com a planilha. Cheats, manipulação de dados. Agora sim. Nós vamos selecionar então a planilha, w.select. E a partir dela, eu gosto de usar esse recurso porque eu tenho certeza absoluta que o meu cursor vai estar sempre na planilha que eu vou trabalhar. Nós vamos atualizar o banco de dados. Atualizar o banco de dados. Essa atualização vai ser justamente com o envio de uma instrução chamada delete. Então nós vamos deletar esse nosso registro do banco de dados utilizando aí um comando bem simples que você vai ver. Primeiro, nós vamos ter que definir aí a nossa conexão com o banco. Nós usamos a conexão do banco lá na outra botão para listar os alunos, mas aqui eu tenho que criá-la novamente. Então eu vou dizer aqui, veja que não tenho atribuídas minhas variáveis de manipulação. Então eu poderia colocar aqui, din cn as new adodb.connection, din rs as new adodb.recordset e din fd as adodb.field. Você já viu na aula anterior para que serve esses três controles, din sql as string. Então note que eu tenho aqui a minha conexão, a variável cn, o objeto cn vai fazer o conector com o meu banco. rs vai ser a minha variável do record set, onde eu vou manipular os dados. fd vai ser um campo para manipular os campos das minhas tabelas. E a sql vai armazenar a instrução que eu vou utilizar. Então vamos lá, cn.open, o nome da minha conexão, se você se recorda, é a conexão db. Então ele já vai fazer a abertura do meu banco de dados. Lembre-se, se você tiver qualquer problema com a abertura de conexão, nós vamos fazer depois um tratamento de erros. Aqui eu vou fazer um só de demonstração para vocês. Se eu não dei aqui o set, não, eu simplesmente defini a variável. Antes de abri-la, eu preciso definir aqui que set cn é igual, set cn é igual a new adodb.connection. Legal. Então eu vou abrir a minha conexão com o banco e na sequência nós vamos escrever o nosso sql. O nosso sql vai ser o seguinte, delete from tb alunos, eu vou colocar aqui um alias. Ali são apelidos para as minhas tabelas. Então a minha tabela alunos, ela vai se chamar tb na minha consulta. sql igual sql conectado com agora o que eu quero deletar. Quando você for utilizar a cláusula, vamos colocar aqui primeiro where tb.rm igual a rm. Quando você estiver escrevendo as suas funções, tome muito cuidado, principalmente nas instruções delete, insert, update. Porque a instrução delete, ela vai apagar da tabela alunos alguma coisa. Então sempre que você for utilizar um delete, se nós utilizássemos só essa linha, eu apagaria todos os dados da coluna alunos. Mas como eu quero apagar exclusivamente um registro, eu preciso passar através da cláusula where um parâmetro que vai filtrar do meu banco de dados aquele registro que vai ser apagado. Nesse caso vai ser o rm por uma variável. Eu preciso criar então aqui uma variável chamada vrm. Essa variável é do tipo string, eu poderia colocar do tipo numérico também, mas eu vou usar do tipo string. E essa variável vrm, ela vai ser igual exatamente a que célula? Quando nós clicamos sobre uma linha para excluí-la, então por exemplo, se eu clicar nessa linha aqui em qualquer registro, o registro, a matrícula que está nessa linha 8 é que vai ser utilizada como parâmetro. Então a coluna 8 aqui é a coluna g. Então eu preciso definir aqui na minha variável qual é a minha variável rm. Deixa eu ver até aqui. É isso mesmo, eu acabei esquecendo de passar aí a minha variável. Então vamos lá. vrm vai ser igual a activecell.row. Nós temos aqui um comando que é w.cels. Primeiro parâmetro da w.cels é a linha, então activecell.row, coluna. Coluna rm está na letra g. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na coluna 7, .value. Detalhe importante, se você mudar a sua consulta SQL, que nós fizemos lá anteriormente, e essa coluna aqui é rm mudar de lugar, então você teria o problema. O que eu poderia fazer é criar uma rotina aqui que vai buscar através da linha onde está o rm. Ele percorreria todos os títulos para saber em que coluna que estava o rm, e aí buscaria sim o valor da linha. Essa já é uma implementação que você pode fazer justamente para melhorar a sua planilha. Então independente do select que vai ser feito pelo usuário, a sua rotina aqui, você pode criar uma function que vai retornar a linha, o valor do rm de acordo com a linha selecionada, e aí ele vai procurar no local, na linha 2, em que coluna está o rm para facilitar o trabalho. Então vrm vai ser o valor da minha coluna 7, da linha atual, e aí ele vai passar esse parâmetro para o meu SQL. Assim que ele fizer essa passagem de parâmetro por SQL, nós podemos então executar isso aqui. Vamos fazer então aqui uma rotina primeira de tratamento de erros. Veja só, com o error, go to exit point. Nós vamos criar aqui uma rotina, um ponto de saída, justamente caso haja um erro na execução desse delete. E esse delete vai ser feito da seguinte forma, cm.execute, então nós vamos executar aqui, através da nossa conexão com o banco, a nossa instrução SQL. E aí eu vou executar. Perceba que eu não preciso usar o record set nesse processo, porque a minha conexão diretamente com o banco vai executar um comando SQL de delete. Ele vai achar a tabela e vai fazer a remoção de forma automática. Caso algum erro apareça nesse ponto aqui em diante, ele vai fazer justamente isso, ele vai levar esse meu cursor para um ponto de saída que nós vamos digitar. Terminou, assim que ele faz a digitação, assim que ele faz a exclusão, eu vou pedir para ele listar os alunos novamente. Então ele atualiza a lista após apagar, justamente para mostrar para o usuário que aquele registro foi apagado. Depois que eu fiz isso, eu posso ativar aqui os eventos, eu posso ativar a atualização de tela, e posso colocar lá no final, veja só, um application.statusbar, vamos colocar lá na nossa barra statusbar, o valor de registro excluído. Detalhe importante, se tudo deu certo ao chegar nessa mensagem, então eu vou escrever aqui um exit sub, eu vou forçar a saída da minha sub. Por quê? Porque agora eu vou ter dois tipos, eu vou ter o meu exit point aqui, o meu ponto de saída, caso haja um erro. Então esse meu exit point eu vou colocar aqui, onError, resume next, para que ele possa executar aí o próximo processo. Eu até vou ativar de novo aqui a checagem de erros, depois da execução, veja só, onError, resume next, ou go to zero, para poder desligar esse tratamento de erro, para ele poder fazer a operação do listar aluno sem problemas. Então o erro resume next, e agora quais são os comandos que eu vou utilizar? Primeiro, eu vou forçar aqui a conexão do banco. Se houve um erro aqui, na verdade, close, se houve um erro então aqui na tentativa de abertura, se ele tentar fechar aqui, ele não der certo, então ele não vai mostrar um erro para o usuário, ele simplesmente ignora e passa para frente. e message box, há um erro no procedimento. Verifique. Com isso eu vou fazer com que o usuário verifique a linha de código. Depois dessa mensagem sub, eu vou colocar aqui de novo o exit sub, mas isso já está aqui no nosso processo, que é o end sub. Então perceba se houver um erro na minha execução, o que ele vai fazer? Ele vai pular para o exit point, então no exit point ele fecha a conexão e mostra uma mensagem para o usuário dizendo que tem um erro no procedimento. Vamos depurar isso aqui, vamos compilar esse código a uma variável não definida. Então vamos lá, na parte de cima, set, opa, din w as worksheet. Lembre-se que essa variável definida na parte de cima, antes das suas subs, elas se aplicam, elas servem para todos os módulos que estão escritos, todos os procedimentos que estão escritos abaixo dela. Vou salvar, vamos depurar isso aqui para ver se está certo. E agora vamos lá, eu vou clicar aqui nessa terceira linha do RM7503. Se eu clicar sobre o botão excluir aluno, vamos lá no desenvolvedor, tirar do modo design, excluir aluno, opa, vamos ver aqui que deu um erro. Ah, é claro, é que eu mudei o nome do listar alunos, é o nome da minha planilha, manipulação de dados. Se eu der o F5, você vai ver então que foi apagado todos os dados, e aquele registro 7503 já não existe mais. Vamos fazer mais um teste, olha só, vou apagar aqui esse 7646. Ao excluir o aluno, o 7646 foi excluído. Você viu que essa seleção de dados está acontecendo, então, após excluir, ele está deixando todos os meus dados selecionados. Nós vamos melhorar um pouquinho esse nosso código, fazendo o seguinte, quando eu der dois cliques, vamos desproteger a planilha, desenvolvedor. Legal, quando eu vier aqui na minha planilha, eu vou justamente fazer o inverso. Eu venho até aqui, eu preciso, deixa eu ver se ele está conseguindo, ele desprotege a planilha. Vamos colocar aqui também o w.planprotect, para ele desproteger a minha planilha na hora da execução. Você viu que no final ele está deixando todos os meus dados selecionados, então eu posso definir aqui aquela variável última célula, lembra dela? Então aqui, set, última cél, igual a active cell. E eu posso também colocar aqui, última cél, ponto select. Quando terminar todo o processo, ponto select. Então note que eu estou agora com o cursor na célula F7, ao excluir os registros de aluno, ele vai apagar todos os meus dados, e vai manter o cursor na célula F7. Se eu clicar então aqui nesse RM6531, eu posso excluir esse aluno, e você vai ver que ele vai apagar. Caso você precise selecionar mais de uma linha, aí de novo, são melhorias na planilha que você vai fazer. Se você quisesse apagar os alunos, selecionando um conjunto de células, então eu precisaria adaptar esse meu código, e ao invés de passar apenas esse RM, eu teria que fazer aqui um loop, para percorrer cada linha, com cada RM, ou utilizar um atributo IN. O atributo IN é uma forma de apagar registros, ou selecionar registros, de forma restritiva, onde você vai poder limitar a quantidade de registros. Mas isso é assunto também que você pode melhorar na sua planilha. Como eu falei, eu estou passando para vocês, uma forma simplificada de manipulação de dados, sem o uso de menus, utilizando os próprios recursos da planilha, e esses recursos, eles podem ser utilizados aí por você a qualquer momento. Nós vamos continuar então nas próximas aulas, fazendo as gravações. O que falta ainda fazer? Faltam fazer os eventos da planilha. Por exemplo, essa linha toda, se eu clicar em qualquer célula dessa planilha, ele vai permitir eu gravar um novo registro por aqui. Vai faltar também aqui um registro, para que nós possamos, ao desmarcar essa opção de grava alterações automaticamente, qualquer alteração que eu fizer nos dados, então se eu desproteger minha planilha, e se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, a própria planilha vai colocar um X aqui, informando que esse registro for alterado. E na sequência, eu vou criar uma rotina, quando eu clicar aqui em gravar registros, justamente para fazer com que ele percorra cada linha da minha planilha, verificando onde tem o X, e fazendo o update de todos os campos dessa minha tabela. Então percebam que tem bastante recursos ainda, que vamos utilizar. Vou salvar, Ctrl B, essa é a parte de exclusão, então agora é com você. Experimente criar a sua rotina de exclusão de dados, e tenha certeza aí, se você, e aprenda, faça esse processo, só tome cuidado, passe sempre uma cláusula, o error, para o seu delete. Então se você quiser apagar todos os alunos de uma série, você vai dar lá, o error, série, igual, e aí entre aspas, é o nome da série. E assim você vai fazer sucessivamente, para qualquer instrução que você tenha. Espero que tenha gostado, então na próxima aula, nós vamos continuar implementando a nossa planilha. Um abraço, até a nossa próxima aula. E aí, e aí, e aí, e aí, E aí,